O cara fizeram impresso, tá aí, tá campeão, muito foda isso, porque eu não lembro até, tá bom. Vamos lá. Vamos, tipo style. Aê, aê. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Aê, daquele jeitão, nós sempre vem na final pra quem não conhece acompanha, certo? Bateu os 400k. Bateu? Aê, caralho. Bateu quantos? 800k. 800k? 400k. 400k. Você vai dar que nem 800k, certeza, caralho. Aê! Bom, tá aí, caralho, fui do campeão! Ô, 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 ô. É assim, ó, é assim, ó, ô, 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 ô. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda as verdadeiras. Na moral, isso daqui é um tormento. Saber que na roda, meu mano, todo mundo tá ouvindo o argumento Eu espero que vocês tenham sentido um pouco do que eu tenho no meu sentimento Porque tudo que eu rimei hoje é o que tava guardado lá dentro Queria dizer pras mina que tão aqui tudo assistindo Que daqui a pouco e um ano eu vou ver todas vocês evoluindo Tô muito feliz de ter ganhado, mas isso daí não é mais importante Tudo que importa é você tá aqui e não simplesmente mandar uma punch É você aproveitar sua chance, tipo a quicha Sério, mano, você pode ter certeza que você vai criar mó rixa Vai tá junto com a Maria, junto com as meninas e também a Lili Qualquer mina que tenha feito ou disposição pra poder mandar o free Também pros mano, manda um salve, agora com a cultura rupestre Manda um salve pra todos aqui na Batalha da Leste Colossinho que sempre tá lá no vídeo, fortalecendo É a produção que faz e ninguém mais tá vendo, mas aê Todo mundo é um conjunto só, por isso que é, que é, sem pior Quando cê tiver na trincheira, por favor, cê bata sem dó Lembra de todas as vezes que você tava em casa chorando frustrado E lembra de todas as vezes que quem te levantou foi o improvisado Agradeça por tudo que você tenha feito lá no seu passado Só que tenha certeza que você não vai ser o igualado Se pá, você vai ver vários amigos andando do seu lado E aí vou dizer que o freestyle é o diabo, que eu seja mal abençoado Tá ligado? E que o dia seja abençoado Para todos que estão voltando pra quem daqui do outro lado Voltem pra casa com Deus Na moral, é só ficar triste Nem vou conseguir mandar uma rima Porque hoje eu tô muito feliz Também chego improvisando Quatrocentos mil pessoas vendo o Danevis que eu apanhando Mas tudo bem, já não tinha a mente boa até para a final Tinha agatado um pouco da mente Isso parece no instrumental Quem quiser acompanhar na rede social Do baile 07, do baile com DU É tudo junto, faço meu verso que já compromete Muito obrigado a geral que tá aqui Que também passou uma atenção Que todo mundo, Deus abençoe em geral Vou levar pro coração Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira Batalha da leste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive, vocês são minhas verdadeiras